Lobel a cofar, eu a cofar é uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A cofareu a cofareu ou 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 E a cofareu Enjoe enjologu Dorogum Dorogum Odelonan Dorogum Aloidinho Odelogum Odelogum de Bain Odelogum de Banan Aê, aê, até louco Ê, 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 ê Logo Belecu Ê, ê. Logo Belecu Ê, ê, ê. Terro. Ê, é, Logo Belecu Lobo, aru, aru Pó, 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 Pó E éveto Óbesire, óbassare ló já Éveto É an전osa Óbesire, óbassare ló já Éveto Éthiso E é сильно Óbassare, ló já É schizophrenia É면 Óbesire, óbassare ló já É винительно Ôm, ômbe, xire, ômba, xare, lóiá É, lóiá, ômbe, xire, ômba, xare, lóiá É, lóiá, ômbe, xire, ômba, xare, lóiá Ah, xire, rodei, ara, ujeje TORI BALÉ AIZO TORI BALÉ AIZO E A CUM COCO BOIRIO A E A PAIÇA E A CUM PARA MUDEIO A E A PAIÇA A E A PAIÇA E A CUM COCO BOIRIO A E A PAIÇA E A CUM COCO BOIRIO A E A PAIÇA Eu compara Murileu Aê a paisa O munhê a Aê a paisa O ireuá Ireuá Lewi amade Chireuá Moíuá Ireuá Lewi amade Chireuá Moíuá Ireuá Lewi amade Chireuá Chireuá Ireuá Newcou Ireuá Lewi amade Chireuá Ireuá Lewi amade Chireuá Chireuá Leu iamadei, shi leu a, o iu a, shi e um o Leu a, leu a, leu iamadei, shi leu a, o iu a, shi e um o Oieiei, olu odo, iamim, iiei, olá sumoku a bom, quando a silença sa Oieiei, olu odo, iamim, iiei, olá sumoku a bom, quando a silença sa Oieiei, olu odo, iamim, iiei, olá sumoku a bom, quando a silença sa Oieiei, olu odo, iamim, iiei, olá sumoku a bom, quando a silença sa Oiêê, ouro ouro, e a mim, eiê, e a nossa um pouco a pó, quando a silência saça Oiêê, ouro ouro, e a mim, eiê, e a nossa um pouco a pó, quando a silência saça Oiêê, ouro ouro, e a mim, eiê, e a nossa um pouco a pó, quando a silência saça Oiêê, ouro ouro, e a minha, e a nossa um pouco a pó, quando a silência saça Oiêê, ouro ouro, e a mim, eiê, e a nossa um pouco a pó, quando a silência saça Oh Ye Ye, Oro, Do, Prima de mim, Ye Ye, O Malasco, Pua Borro, Mesmo de Firação Ah Wari, oh Yie, oh Ah Wari, oh Yie, oh Ye Ye, Mi Paolo Oh Ye Ye, Mi Paolo O Sol Mi Paolo Oh Ye Ye, Mi Paolo Oh Ye Ye, Mi Paolo Oh Ye Ye, Mi Paolo Ye Ye, Mi Paolo Eiei, 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 Eiei É o Malé É o Malé